Ai, que música calma, reconfortante... Olá pessoal, aqui é a Kika, bem-vindos ao meu canal, e quem viu meu vlog sabe que eu tava muito a fim de jogar esse joguinho, chama Long Live The Queen, é um joguinho que é do Greenlight, da Steam, eu vi a Dodger jogando e fiquei louca por ele, e apesar de parecer um jogo de menininha, ele não é um jogo de menininha, eu já joguei um pouquinho dele, e eu queria ver como é que funcionava, e queria, sei lá, testar umas coisas, eu fiz primeiro a minha mulher uma mimada louca por guerra, e não deu certo, porque ela acabou morrendo, e dessa vez eu vou fazer algo diferente, eu vou seguir no caminho de uma Lady, pra ver se eu duro mais, vamos lá, vou ter que fazer uma tradução simultânea aqui, nós estamos cosa em cosa, seu quarto está do jeito que você deixou, Eu sei que é difícil deixar os seus amigos em sua escola, mas eu arranjei os melhores tutores pra você, em todas as matérias, você vai ter que trabalhar duro esse ano, pra se preparar antes do seu 15º aniversário, eu sei que você consegue, a voz de homem está falhando, você vai aprender rápido, e vai fazer uma maravilhosa rainha, É o que sua mãe queria, iria querer, isso não é o que a mamãe queria, ela não ia querer morrer e me deixar aqui, não, ela não ia, mas algumas vezes coisas ruins acontecem, você tem que retomar e seguir em frente, Retomar e seguir em frente é a mesma coisa? Toda nova depende de nós, de você! Eu vou estar aqui pra te guiar até a sua coroação, mas as decisões que você faz, são só suas. Venha, suas empregadas estão te esperando. Agora que começa, eu vou direto pro I've Played This Before, eu joguei suas, que aí eu vou explicando pra vocês como é que funciona. O negócio é o seguinte, eu tenho aqui a minha princesinha, aí eu tenho aqui coisas importantes, primeiro eu tenho o humor que ela está, que é dividido em bravo e com medo, alegre e depressivo, Willful é tipo, cheia de vontade e Eldin é tipo, cedendo e o outro é pressured, que é sobrepressão e lonely, que é sozinho. Agora ela está depressed, oh coitada. E aí eu tenho aqui, os meus skills, vocês podem ver que eu não tenho nenhum ainda, eu consigo melhorar as minhas habilidades com as aulas. Vocês podem ver que algumas, tem números, deixa eu ver se, ah, estou com o mouse aqui, está tipo, com menos um, menos dois, só quer dizer que, tipo, provavelmente se eu fizer essa aula não vai adiantar nada, porque eu vou perder pontos, porque eu sou depressiva, então eu estou depressiva, eu vou perder pontos em conversação, então não adianta nada eu fazer a aula. Eu tenho que procurar fazer, ou essas estão com mais aqui, ou essas estão com zero, porque tipo, o mais um, quando está mais, cadê? Mais um, tipo, eu vou ganhar mais por jogar, por fazer essa aula, e zero eu vou ganhar o que eu ganharia normalmente. Como eu resolvi que eu quero ser uma ladylike, eu vou fazer, eu não posso fazer, por exemplo, com postura e elegância, porque eu estou com pouco, então eu vou fazer expressions e eu vou aprender a dançar. Vamos lá, então eu venho aqui nas classes, o que eu falei que ia fazer? Expressions, decoração, que eu vou ser uma lady. Qualquer outro? Ah, era dançar, é isso mesmo. Vamos lá. Você discute a natureza da beleza, olhando as... Ai meu Deus, esqueci a palavra, landscapes é, tipo, horizonte, objetos e pessoas, e comparando os seus elementos estéticos. Eu pratico curtsin, que eu não sei o que é, levantando, andando pela sala de uma maneira graciosa. O que é esse barulho lá fora? Quem tá aí? Ah, são meus primos, e minha tia é meu tio. Querida, nós estamos muito tristes de ouvir da sua mãe, Fidelia. Obrigada. Todo mundo tem a mesma voz que a minha menina. Você está bem, sobrinha. Oi, Lottie. Oi, Lottie. Sim, as meninas têm a mesma voz. Eu não te vejo faz meu tempo. Você vai ficar aqui bastante tempo? Aham. A mamãe disse que eu vou ficar o mês inteiro aqui. E depois, quem sabe, a gente tenha um tempo pra conversar. Vocês viram que com isso ela ficou um ponto a mais de cheerful, um pouco mais feliz. Então, aí agora o que eu faço no meu final de semana influencia o meu humor, vocês podem ver. Eu quero ficar mais feliz pra poder fazer as coisas ladylike. Então, deixa eu procurar algo que me deixe mais feliz. Aqui, ó. Aqui eu vou ficar um feliz e um sozinho. Eu posso ficar um sozinho, eu tô aqui. Então, vamos lá. Um passeio no ar fresco te ajuda a esquecer do peso nos seus ombros. De novo, vamos lá. Ainda não posso fazer Royal de Menor. Mas eu posso fazer Conversation. Ou Weapons não rola. Eu vou fazer esse Medicine, porque eu me ferrei com isso na outra vez. Então, vocês terem uma dica. Então, eu vou fazer Conversation e Medicine. Conversation. Court manners. E... E... Medicine. Poison. Herbs. Poison. Gente, eu não vou descrever tudo o que acontece nas aulas. Isso vai ficar muito chato. Mas eu estou aprendendo Court manners, que são boas maneiras da corte. Primeiro tratamento para quando você ingere veneno, é para forçar a vítima a comer carvão em pó. Que absorve substâncias perigosas. Uh, será que isso é verdade? Oh, o que está acontecendo aí fora? Papai? Papai? Ah, eu já falei inglês. Eu vim... Eu não sei como é que fala em português. Eu vim honrar a sua mãe. Sei lá. Você não tem respeito ou honra. É por sua causa e por seus poderes que minha mulher morreu. Quê? Eu sou um lúmen. E ela também era. E como qualquer outro lúmen, eu estou... Eu posso dar a minha vida, se necessário, para proteger os nossos domínios. A sua linhagem tem sido traidora por... 200 anos. Eu não vou deixar você corromper a minha filha. Isso é para a princesa. Isso é decisão da princesa. Elodie, sua mãe me confiava em mim. E eu tenho muito o que te ensinar. Bom. Eu vou fazer algo diferente do que eu fiz outra vez. Porque eu sou uma ladylike. Eu sou uma lady. Você ouviu, meu pai? Sai daqui! Sai! Não pode nunca mais. Como quiser. Eu vou voltar para o meu... Do... Ela é uma duquesa, então ela tem um condado, certo? Até você me chamar. Ela não vai. Vamos ver o que eu vou fazer. Eu podia ficar mais feliz. Certo? Todo mundo pode ficar mais feliz. Será que se eu for falar com a... Eu vou brincar com os meus brinquedos. Você passa o fim de semana inteiro no seu buraco, no seu... No seu... Na sua... No seu quarto, enfiada com os seus brinquedos favoritos. É coisa de criança, mas você se sente um pouco melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.